O tema do programa de hoje é muito sugestivo, como bem viver o combate espiritual, como identificar se você está sendo alvo de um ataque espiritual, nós vivemos os combates espirituais todos os dias, nós precisamos entender como eles acontecem, buscar a estratégia certa, a arma certa para de fato vivê-los bem, superá-los e alcançar a vitória em tudo o que somos e fazemos. Seja muito bem-vindo, bem-vinda, quero acolher também todos os cinegrafistas, a nossa equipe do programa Pra Ser Feliz, Ana Maria na produção, Edson Guzmão na direção e também acolher com muito carinho aqui o Cleober Neves, tudo bem Cleober? Tudo bem padre? E o combate espiritual está forte ou não está? Muito forte. Você me contava ainda há pouco que você teve o seu carro roubado, né? São frutos do combate, né? A gente está servindo a Deus e Deus abençoe aí que dê tudo certo. Tem até um programa que o senhor falou que se sua vida estiver toda calma, estiver bem, tranquila, desconfie. É isso, tem algum problema. Realmente o seu ministério não está dando frutos, né? Sim, sim. A perseguição, né? Bíblicamente é um dos sinais que de fato o nosso cristianismo é autêntico, né? Sim. Então vamos lá, vamos aprender com a palavra de Deus como viver bem o combate espiritual, como entender quando ele está acontecendo, né? Que às vezes a gente está num fogo cruzado e nem percebe, né? Isso é um problema também. Se você não sabe quem é o seu inimigo, se você não sabe de onde o tiro está vindo, como é que você vai se defender, não é verdade? É verdade. Então é isso que nós vamos conversar um pouquinho. Tá certo? Bem-vindo, irmão. Muito bonito o blazer do Cleober. Eu ia falar o Cleober do blazer. Obrigado. Sua esposa que escolhe os seus blazers, né? Ela que escolhe. Ah, Carol. Boa, boa. Bom gosto que você tem, hein? Parabéns. Bom gosto. Tá certo. Cleober, obrigado. Filho, faz aí esses acordes bonitos para nós. O padre já vai sentar aqui então para partilhar com você o tema do programa de hoje. Tenho certeza que você está ansioso, ansiosa para entender aí como viver bem o combate espiritual. Falando de combate espiritual, já tem aqui à minha esquerda esse livro do querido padre Wagner Bahia, que é membro da Canção Nova, Liberto das Forças Ocultas. Liberto das Forças Ocultas. Deixa eu tirar até a Bíblia aqui da frente para os meninos mostrarem melhor. Liberto das Forças Ocultas. É o livro do padre Wagner Bahia. Tem muitos materiais aí que ajudam nessa área do combate espiritual também. No loja.cansaonova.com. É só você acessar. Com certeza a gente vai apresentar você aí materiais que vão fazer toda a diferença na sua vida, tá bom? Aqui do lado esquerdo também, o livro clássico aqui do Pra Ser Feliz que a gente sempre fala, A Libertação da Mente Ansiosa. A Libertação da Mente Ansiosa é o meu último livro que você encontra também no loja.cansaonova.com. E dicas de passagem que no loja.cansaonova.com você encontra muita coisa boa. Vestuário, produtos de evangelização, bijuteria, muita coisa aí para abençoar você. Vamos lá. A passagem bíblica de hoje é Gênesis capítulo 3, versículo 15. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Só vou dar um pouco de contexto para você, amado filho, amada filha. Essa é a narrativa do pecado original, da queda original, né? A serpente que seduziu a mulher. A mulher que não... Você vê, a serpente não apareceu dizendo para a mulher, adore a mim, né? Se proste diante de mim. O diabo não pediu adoração a ele, ele pediu adoração a si, ou seja, que a mulher adorasse a si mesma, né? Que a Eva adorasse sua própria vontade, o seu ego, né? Come a maçã que você vai ser como Deus, você não vai precisar de mais ninguém. E Eva comeu a maçã, deu a Adão, eles pecaram, é uma metáfora da queda original, né? Do afastamento de Deus, da desobediência, a Deus, do rompimento da comunhão com Deus, né? E no versículo 15, depois que tudo estava constatado, Deus perguntou a serpente para a mulher, por que você comeu, né? A maçã e a mulher disse, porque a serpente me enganou. Deus perguntou a serpente, Deus disse a serpente, olha, por que você fizesse isso, você vai ser maldita, você vai se arrastar entre todos os animais. E no versículo 15, onde o padre quer chegar, diz o seguinte, Deus dizendo para a serpente, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Quem que é a mulher ali? Estava falando de Eva, a primeira mulher, mas quem que é a nova Eva? Quem? Por Eva, a desobediência, o pecado entrou no mundo. Por Maria, a nova Eva, a obediência entrou no mundo. Jesus, desculpa, pela obediência de Maria à nova Eva, a salvação entrou no mundo. Jesus nasceu, pelo sim de Maria. Então, Deus está dizendo, eu vou colocar a inimizade entre você serpente e entre a mulher e a sua descendência. Quem é essa mulher? A nova Eva, Maria. Quem é a descendência de Maria? Nós cristãos, eu e você. Então, há uma inimizade de base entre os que servem a Jesus, os que adoram a Deus, os que são descendência de Maria e entre aqueles que são descendência da serpente, servos da serpente. Existe uma inimizade, inimizade. É. Existe uma batalha espiritual. Todos os dias o inimigo está batalhando para roubar sua alma, para te levar para o inferno, para te tirar da obediência a Deus, para te mostrar que o crime compensa, ou seja, que o pecado é o melhor caminho. O inimigo, ele trabalha para nos convencer que nós formos feitos para o prazer e Deus nos ensina que nós fomos feitos para o amor, não para o prazer somente. O amor que comporta doação, que comporta entrega, que comporta renúncia de si, não é? Existe uma batalha, uma inimizade e todos os dias o demônio trabalha para te perder, para te afastar de Deus, para te levar à desobediência do pecado. Ele trabalha para te fazer, te tornar um cristão tíbio. O inimigo nem quer que você deixe de ir à igreja, mas ele quer que você participe da igreja como um pagão tíbio. Que vai achando que o pecado é normal, que não leva a sério a própria fé, a própria conversão, que vive de qualquer jeito, né? O inimigo, ele quer até que você seja um católico, mas um católico mau. Ele não liga de você confessar, mas o que você confesse mau, que você comungue mau, que você viva mal a sua fé. Que você viva mal a sua fé. Sabe? Então, existe uma batalha. O inimigo querendo nos perder e os anjos bons e Deus querendo nos salvar. Porque Deus trabalha em todos os momentos para nos salvar. A graça de Deus, o Espírito Santo, está todos os momentos trabalhando para nos salvar. Para nos salvar. Para nos levar à obediência da fé. Então, é importante que nós estejamos conscientes desse combate. Todos os dias a gente vive um combate. Todos os dias o mal tenta nos cegar à verdade espiritual. Todos os dias o mal tenta nos levar ao egoísmo. Porque veja bem, eu repito que lá nos Gênesis a serpente não falou a Eva, adore a mim, se proste diante de mim. Não, não. A serpente em outras palavras disse a Eva, adore a você mesma, adore a sua vontade. Você vai ser como Deus. Você não precisa obedecer. Faz o que você quiser. Não é liberdade, é libertinagem, né? Liberdade é outra coisa. Quem é livre obedece. Escolhe o bem. Se no catecismo, né? Quem não é livre vive uma libertinagem. Sabe? Então, o inimigo, o Espírito do anticristo, a Bíblia fala do Espírito do anticristo que age nesse mundo. Ele trabalha, gente, para nos levar a adorarmos a nós mesmos e a nossa vontade. O Espírito do anticristo trabalha para te levar, levar você a ficar sempre centrado em você mesmo, em você mesma. Centrado na sua própria vontade. Vendo a você mesmo como a medida de todas as coisas. Por quê? Porque você foi ontologicamente, né? Ontós do grego quer dizer ser. Você foi feito o seu ser para ser um outro Cristo. Ou seja, para dar a vida pelos outros, para amar, para não servir a si mesmo. Mas o anticristo quer que você sirva somente a você mesmo. Você faça somente a sua vontade. Que a finalidade da sua vida seja só olhar para si. Seja só olhar para você, para o que você quer. Mas saiba, você ontologicamente foi feito para ser para os outros. Você vê, aqui nesse estúdio eu vejo o rosto dos cinegrafistas, do Valdir aqui, do Tiago, do nosso irmão aqui no centro, do Kleuber. Mas o único rosto que eu não vejo é o meu. Por quê? Porque eu não fui naturalmente criado para ver o meu rosto, mas para ver o rosto do outro, né? Quem inventou o espelho, a selfie, fomos nós. Nós não fomos criados com o espelho e com o selfie. Nós não fomos criados para ficar olhando só para a gente. Não é que a gente vai se desleixar e não se cuidar. Não é isso que eu estou falando. Mas a finalidade da sua vida não está em você. Não está. Está em Deus, está no outro, no amor, no serviço. Por exemplo, alguém que casa, a finalidade da sua vida está em ser o melhor pai do mundo, em proteger a sua esposa, em se doar pelos seus filhos e vice-versa você a esposa. E todas as vezes que a gente se centra na gente mesmo e busca somente a nossa vontade e cultua a nossa aparência, idolatra a nossa vontade, nós estamos nos afastando do plano original de Deus, que é servir, que é ser um outro Cristo, que é dar a vida pela salvação de muitos. Presta atenção, quando você está num dia angustiado e você para, compra uma marmita para um mendigo que te pede e dá aquela comida, ou ajuda alguém que precisa, ou faz um gesto altruísta, isso te faz um bem, você esquece dos seus problemas na hora, você é tomado por uma alegria. Isso tem uma explicação até científica, né? O seu cérebro libera na hora serotonina e outros hormônios do bem-estar, né? Porque existe uma programação interna, neurológica e espiritual, dizendo que nós fomos programados para o bem, para amar, para sair de nós mesmos. E o demônio trabalha nessa batalha espiritual para centrar você em você mesmo. Ele nem quer que você se torne um adorador dele, bebendo sangue de bode, fazendo trabalhos, gente que chega a esses absurdos, ao satanismo, né? Mas ele quer que você viva a sua vidinha, tendo você como centro. Seu centro, o centro não é você, é Deus e é o próximo também. Claro, é amar aqueles que Deus te confiou como missão. Veja bem, a gente precisa entender, gente, que a luta espiritual está acontecendo. E se você está no meio de uma guerra, sem saber que você está, vamos supor se aqui fosse um campo de batalha e o piano fosse uma trincheira, escondendo a gente. E o Cleober estivesse ali escondido. Mas vamos supor que o Cleober ignorasse o fato de estar acontecendo uma guerra e saísse desfilando aqui no meio. Ia levar tiro, ia morrer. Então, quando você está numa guerra, você tem que ter noção de onde você está. E tendo noção de onde você está, você tem que, em primeiro lugar, se proteger e atacar. Porque o inimigo está atirando. Se você levanta e dá um tiro, ele vai pensar duas vezes para se levantar para atirar. Agora, se você não atira, ele vai chegando, chegando até chegar perto de você e te dá um tiro. Você está indefeso, né? Então, nós temos que nos proteger. O maior dos combates espirituais acontece aqui, ó, na mente. É aqui que o inimigo investe a atilharia pesada. E não só o inimigo, as nossas próprias neuroses, né? Cada tempo tem uma neurose, né? E a neurose do nosso tempo fortíssima é a ansiedade, a depressão. Milhares de pessoas adoecidas no nosso tempo. Por quê? Porque também estão olhando só para si mesmas. Mas isso mostra que há um combate na nossa mente. Então, existem armas que a gente tem que usar no combate espiritual. Em primeiro lugar, a gente tem que desenvolver um faro espiritual para perceber o que está além do natural. Porque às vezes nós estamos sendo alvos de um ataque espiritual e a gente não percebe. Sabe aquele dia que você está rezando, fazendo tudo certo, seu marido vem, te trata mal, te joga uma coisa na sua cara. Às vezes você tem que perceber, opa, não é o meu marido, mas ele hoje deu uma brecha e o inimigo, a tentação, está usando da fraqueza dele para me descentrar, para me fazer desacreditar de Deus, para me fazer perder a fé, a esperança, o fervor. Por exemplo, você está buscando a Deus, você está rezando e você está pedindo para uma porta se abrir, a porta não se abre. Às vezes acontece uma coisa ruim para você perder a fé. Aí você tem que olhar e falar, opa, isso é um ataque espiritual, é o inimigo agindo, colocando meu marido contra mim, fazendo aquela pessoa falar mal de mim, me fazendo tropeçar e cair aqui. É a tentação agindo. A gente precisa olhar para a gente se armar e contra-atacar. E quais... Vou um pouquinho de água aqui. Quais são as armas do combate espiritual? Os acordes do Kleuber hoje estão rebuscados, estão bonitos. Muito bom, gostei de ver, colocando aí tudo que ele sabe e ele sabe muito mais. Eu vi aqui o Tiago dando um grito agora há pouco e o Kleuber ouviu o grito e falou que está só sustenido. Foi lá, bateu, estava mesmo. Não foi, Tiago? Fiquei admirado, muito bom. Ouvido fantástico. Mas voltando ao assunto, eu vou sair de perto do ar-condicionado aqui, que a minha voz hoje não está fácil. Saindo de uma gripe, né, mestre Kleuber? Eu vou ficar aqui perto do Kleuber para ouvir esses acordes mais aqui com exatidão. Continue aí que está bom, meus ouvidos estão sendo agradados e da nossa audiência também, obviamente. Então veja bem, não pode deixar, pode deixar ligado nosso ar aqui, senão esquenta muito. Falando com a nossa produtora aqui, gente. Aqui é família, você participa também dos bastidores. Armas para o combate espiritual, no combate espiritual. Primeira delas, palavra de Deus. Quando Jesus estava no deserto e o diabo tentou com a palavra de Deus, porque o diabo estava citando versículos, Jesus combateu, rebateu também com a palavra de Deus, mostrando que Jesus tinha um conhecimento superior da palavra. Tinha intimidade com a palavra. Você, filho, filha, você precisa ter intimidade com a palavra de Deus. Intimidade, que é íntimos, né, o prefixo indolatim quer dizer trazer para dentro. Daí vem a palavra interno, né? Trazer para dentro. Intimidade é a palavra morar em você e você morar na palavra. Você precisa conhecer a palavra de Deus, você precisa fazer estudo bíblico. Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a amar a Bíblia, fazer o estudo bíblico diário. Gente, eu faço o meu estudo bíblico diário e essa é uma das coisas que mais me ajudam na minha vida. Porque eu como padre, você acha que o mal está feliz de um jovem, eu já não sou tão jovem, mas relativamente jovem, dedicar toda a sua vida a Deus e ser um padre? A gente tem que rezar muito pelos padres, porque os padres são muito perseguidos. Os líderes religiosos, os pastores, porque quando cai um padre, um pastor, cai um rebanho inteiro. Eu vivo batalhas muito grandes, Deus sabe. Mas a minha intimidade com a palavra de Deus é a leitura diária. Eu começo os meus dias fazendo meu estudo bíblico. Gente, isso me ajuda muito. Eu começo os meus dias, eu pego meu caderninho, que é o do diário espiritual, como o padre Jonas nos ensinou. Eu gosto de fazer sempre com a liturgia do dia, né? Primeira leitura, o salmo, o evangelho. Eu escrevo ali, né? Aliás, eu leio e vejo quais são os versículos nos quais Deus está falando comigo. Eu escrevo. Hoje, Deus está me pedindo isso. Gente, é batata. Às vezes, Deus me diz pela manhã uma coisa que eu vou viver à tarde. Deus me alerta de um problema que eu vou enfrentar, de uma pessoa maldosa que se aproxima, porque acontece. Então, primeira arma no combate espiritual, e essa é muito forte, é a palavra de Deus. O cristão precisa ser íntimo da palavra. E olha, tudo bem, você lê o aplicativo, tal, 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 mas tem uma Bíblia. Tem uma Bíblia, porque, olha, é perigoso a gente ficar rezando só com o celular, porque você está no meio do seu estudo bíblico e chega uma mensagem da sua sogra. Chega a mensagem do boleto que você tem que pagar e que você esqueceu. Chega a mensagem do menino na escola dando trabalho. Se desliga, pelo amor de Deus, nem que seja por 15 minutos. Tenha a Bíblia, tenha a liturgia diária, leia, risque, escreva. Padre Jonas dizia que Bíblia boa é Bíblia arriscada, é Bíblia, sabe, com anotações, com datas. Tão bonito que tem pessoas, às vezes, né Cleber, não sei se você já viu isso, que em momentos de oração, Deus fala, lhes fala alguma coisa e elas anotam, né? Ali é data, por exemplo. Dia, vou dar um exemplo, 2 de janeiro de 1999. Deus falou isso comigo. Aí, 23 anos depois, a pessoa vai ver, nossa, isso está acontecendo o que Deus me disse. A intimidade com a Palavra de Deus nos dá uma sabedoria, gente. Grandíssima, enorme. Primeira arma no combate espiritual, contato diário com a Palavra de Deus. Segunda arma no combate espiritual, confissão frequente. Sabe o que está escrito em um dos livros de Santo Afonso Maria de Ligório? Já falei isso aqui e repito. Certa vez, um exorcista estava fazendo um grande exorcismo e o exorcista, no nome de Jesus, ali ele tem autoridade, em alguns momentos, para ordenar o espírito maligno, né? No nome de Jesus, que fale algumas coisas, que revele a origem da possessão diabólica, por exemplo. E o exorcista perguntou e depois ele contou para o Papa e o Papa falou em um homilí, Santo Afonso escreveu, né? Na época, isso, século XVII. O exorcista perguntou para o demônio que estava na pessoa, o que mais atrapalha a sua obra? Eu te ordeno, em nome de Jesus, que você fale. O que mais atrapalha a sua obra na vida de uma pessoa? Qual é a obra do inimigo na vida de uma pessoa? Perdê-la, levá-la para o mal, para o inferno. E o demônio, depois de muita pressão espiritual, foi obrigado a dizer, o que mais atrapalha o meu trabalho é a confissão frequente. Confissão frequente. Então, a segunda arma no combate espiritual é a confissão, gente. Confissão é um sacramento de libertação, profundo, de cura. Quem se confessa não dá brecha para o mal. Não viva em pecado mortal, em estado de pecado mortal. Busque constantemente a confissão e faça boas confissões. Antes de se confessar, faça um bom exame de consciência. Eu tenho no meu canal no YouTube, exames de consciência. Vários padres têm. Faça um bom exame de consciência. Anote no papel os seus pecados e se confesse bem. Faça boas confissões. A confissão é uma arma, gente, para vencermos a ação direta e indireta do inimigo. O inimigo não tem poder sobre quem se confessa constantemente. Segunda arma, então, confissão. Primeira palavra de Deus. Terceira arma, e essa é fantástica, jejum. O jejum é importantíssimo. Não teve um santo na história da igreja que se tornou santo sem jejuar. Sabe, a nossa sociedade que é viciada no prazer, no bem-estar, está perdendo a noção da importância do sacrifício. Nossa Senhora em Fátima, nas aparições, disse que muita gente está se perdendo por falta de sacrifício, de jejum. O jejum é uma arma espiritual poderosíssima. Nós precisamos jejuar, sobretudo às sextas-feiras. Nossa Senhora pediu em Medjugorje, nas aparições. O jejum é importantíssimo. Mas veja bem, também há abstinência. Abstinência de carne, abstinência programada por um tempo de chocolate, alguma coisa, por uma intenção específica. Isso é importantíssimo. Talvez você já até ouviu muita gente falando disso. Mas é o óbvio, é o básico que a gente tem que repetir. Sabe, é o óbvio, é o básico que a gente tem que repetir. Olha só, outra coisa importantíssima na batalha espiritual. Devoção Mariana, devoção à Nossa Senhora, consagração diária à Nossa Senhora. Gente, você viu o versículo 15 que o padre leu no começo? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. A mulher te esmagará a cabeça e você a ferirá no calcanhar. Ou seja, a ferirá o corpo de Cristo ali, que é a igreja também, a esposa de Cristo. É uma das imagens de Israel no Antigo Testamento e no Novo também, a noiva, né? Então, Nossa Senhora tem o poder. Os meninos podem mostrar esse quadro lindo de Nossa Senhora ali? Nossa Senhora tem o poder de esmagar a cabeça de Satanás, da serpente. Então, como dizia São João Paulo II, o lema de São João Paulo II era Totos tuos, Maria. Todo teu, Maria. Nós precisamos ser todos de Maria. Uma pessoa consagrada a Deus, ela tem uma autoridade... Consagrada a Nossa Senhora, claro, a Deus através de Nossa Senhora, ela tem uma autoridade espiritual singular, gente. Ela é guardada de ataques que ela nem tem noção. Pessoa que reza o terço ou o rosário, que tem uma vida mariana, ela é guardada de ataques que ela nem tem noção que são reais e que aconteceram de alguma forma, né? Então, é importante, sim, viver a devoção à Nossa Senhora. Mas uma devoção ativa, uma intimidade com Maria. O Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova a vivermos a intimidade com Nossa Senhora, sabe? Devoção mariana, isso é importante. Devoção à Nossa Senhora. E também, importantíssimo, última coisa que eu quero colocar, como arma aqui, do nosso combate espiritual, é a direção espiritual. Direção espiritual é uma coisa fantástica, é importantíssima. Eu sei, às vezes não é fácil achar um bom diretor espiritual, um padre santo, um padre capaz de guiar almas, um padre disponível. O ideal é que sempre seja um sacerdote, mas quando não há, se você puder encontrar uma pessoa mais velha na fé, de fé comprovada, madura, que já passou por certos combates na vida, né? Por exemplo, eu acho muito bonito quando um casal mais novo se aconselha com um casal mais velho, que vive bem, não adianta ser mais velho e viver mal, né? Que vive bem, né? Então, é legal, você precisa de direção, porque nós não somos bons juízes de nós mesmos. Tem coisas que a gente não consegue enxergar, não consegue ver. E alguém de fora, às vezes, olha e te fala, olha, isso aqui não está legal, não é por aí, né? Sabe? Direção espiritual é importantíssima. Em primeiro lugar, reze, peça a Deus que coloque um bom diretor espiritual no seu caminho. Peça ao Senhor que escolha, a Nossa Senhora que escolha para você, sabe? Mas é importante e é imprescindível, viu, gente? Nos ajuda demais. E mais.